Música Com muita coragem, a gente tá de pé A gente segue em frente De cabeça, segui de sonhos pra viver Nada segura a gente, ninguém segura a gente Foco, respeito, paz e esperança Essa é a missão Pelos meus peço força, saúde Na vida, muita proteção E é desse jeito que vai ser O sol prudente sempre vai nascer Não importa o que acontecer Nossa voz vai ecoar, o brilho iluminar Em todo canto e todo lugar Eu quero ver 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 Vai vir a fé Vamos! Vai vir a fé Vai vir a fé É fruta de sonho Sonho construído por muitas mãos Eu não tô sozinho aqui Então vamos lá, vamos entregar Eu quero um bom gigante Um, dois, três e... Vamos! Vai vir a fé 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 Tá louco, senhoras e senhores! Uma salva de palmas Pra Sara Beatriz Maravilha